Música Vamos, o Felipe chegou Há pouco tempo do Mercado Livre Kit Gamer É um Kit Gamer bem simples Ele é bem bacana, bem baratinho Custou bem barato E vale a pena Vem o mouse Vem o teclado Vem o Headset Um microfone Aí a gente tá fazendo aqui Vem até um Mousepad junto Comperi Passar o link pro pessoal A galera que tava zoando Aí que fazia tempo que não Não tinha o microfone Agora vai ter pra até Até pra jogar online Vai ter Aqui vem o mouse Bacaninha o mouse Pelo valor assim vale muito a pena Vem bacana o mouse Vou abrir Vou abrir ele aqui Pelo valor compensa bastante Show de bola O cara paga aí 40, 50 reais no mouse Não dura 2, 3 meses Já estraga o mouse Esse aqui tá bacana Deixa eu ver O mouse tá aqui Bacana Ele aqui Agora vamos conferir Agora o Microfone O Headset Bem simples Mas é bacana também Pelo valor Simples Simples Não é O cara paga 50 pelo não Simples Não dura nada Show de bola Nem é tão simples Deve ser confortável É E bem bacana ele Pelo valor também Show de bola Esse aqui dá pra aumentar o volume É Baixa o volume Aumenta o volume Pode colocar Em mudo também Eu não sei se dá pra trocar as cores aqui também Ele tem umas led aqui desse lado Né Eu tinha visto também em outro vídeo no youtube Que é o mousepad Ah mousepad Ele é bacana O desenho que é frau né Bandeira do Brasil Azar Mas ele é bom O produto é bom E agora o teclado Ah já gastei assim ó Mas tem uma grana legal nos teclados Comprando vários teclados Também pagava em média Desses valores R$50 Teclado não dura 2, 3 meses Já estraga Bem bacana ó O teclado é bacana também Eu falo que é simples até Por questão de valor assim não é O agulho caro pra caramba o cara paga Bacaninha, tá bonitinho É bonito o teclado ó Kit Gamer Kit Gamer Bem baratinho Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também pra galera É Eu não vou me amarrar muito pra não ser muito curto o vídeo Vou colocar aí Vou testar rapidinho O teclado O teclado O O O O O Deixa eu ligar ele O 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 achei que o de bola também a gente gasta muito dinheiro comprando esses bem simples bem simples não dura tempo nem não dura nada vai agarrar deixa eu arrumar aqui mouse então mouse bem bacaninha o mouse vale a pena sim tudo de bola a galera ficava me zoando achando que eu não ia comprar é bem baratinho recomendo sim também pro pessoal agora vai dar pra ela jogar um game bacana Lineage também deixa eu ver aqui FN aqui troca as cores é o FN SL o vermelho é bacana vermelho bacana o azul bacana se forzinho meio de feminino meio de viadinho também só é muito trick o mouse eu não sei se o cara troca a cor tem tanta função pra mim que era acostumado com aqueles bem simples pagava a cara e não durava nada tá bacana show de bola é isso aí ó vale a pena galera vou deixar o link na descrição do vídeo agora é só curtir os games quem quiser se inscrever no canal aí do youtube pra acompanhar os vídeos de game quem quiser jogar junto também será bem vindo e eu agradeço valeu galera muito obrigado conferindo show de bola valeu valeu tchau